A fábrica de brinquedos da vovó Olá, sejam bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó Esse vídeo vai ser diferente, porque eu não vou dar muita instrução, porque ela é meio óbvia Não precisa saber fazer Esse brinquedo parece uma coisa meio estúpida, mas ele é sensacional Ele serve tanto para adulto quanto para criança, serve para jogadores, serve para brincar sozinho Serve para professores ensinarem a alfabetizar, serve para muita coisa, imaginação é o limite Em inglês, ele chama isso de I spy, quer dizer, eu espio A gente tem que inventar um nome bom em português para isso Descobrir coisas, eu não sei Bem, o que a gente precisa? De uma garrafa, um frasco, um vasilhame transparente Certo? Dentro, colocar arroz O arroz, ele pode ser colorido, se você quiser Você pode botar anilina nele e fica colorido, fica bem legal E você pode fazer também um arroz simples, assim como eu fiz Então, o que nós vamos fazer? Vamos botar aqui bem, para ficar bem nítido, está vendo? Vamos lá Ih, está doidinho Pronto Então, a gente vai colocando nele Dentro da garrafa Coisa, objetos pequenininhos Você vê só, eu coloquei estrelinhas Coloquei esse negócio amarelo, uma escovinha de cabelo de boneca Tem ali um elástico de cabelo Não é? Tem... É... O que mais que tem aqui? Estou vendo Aqui, olha que bacana esse aqui Olha Quanta coisa que tem aqui De clips Dado E aí, você vai e sacode para encontrar as coisas Você procura Então, como a gente pode brincar com isso? Várias maneiras Se você tiver um pequeno Que as crianças pequenininhas possam brincar Em vez de você dar um tablet para ele Para ele se distrair no restaurante É... Você dá um negócio desse Um menor, mais leve E a criança vai ficar a hora Vai ficar lá, ó Ih, estou vendo um bonequinho Estou vendo isso Porque a imaginação é o limite O importante é você vedar bem a parte de cima da tampa Para que o arroz não caia Se você for professor Você pode colocar objetos que tenham a mesma letra Por exemplo Botão Barbante Boneco Bola E você coloca esses bonecos aqui E você vai ver E as crianças vão encontrando E vão marcando Você pode fazer um jogo Você pode chegar Antes de colocar os objetos Marcar todos E fotografar Aí você fotografa E aí você dá na mão do competidor E fala assim Olha, você tem uns 30 segundos Vamos ver quantos objetos você consegue encontrar Em 30 segundos Aí você marca Ah, encontrou esse Ah, agora tem um bônus Está faltando isso Está faltando aquilo outro Cara, é muito divertido É muito bom Está para jogar com o adulto E é distraído mesmo Porque você vai ficando Olha só Não vi que tinha isso Não vi que tinha Olha aqui Por exemplo Vocês sabiam que aqui tem um bonequinho? Vamos ver Ó Vou ver se ele fotocaliza É um bonequinho Acho que veio Que um deroubo esse aqui Olha lá Está vendo Aqui caiu Caiu o botão em cima da cabeça dele Enfim Você vai se distrair É ótimo o passatempo Tá? Agora Vamos fazer um nome em português para ele Estou esperando as ideias Valeu